Eu tenho uma pergunta pra você. What are you good at? O que você faz bem ou no que você é bom? Eu sou a Gleice Rezende, a sua Life Coach professora de inglês. Se você ainda não me conhece, corre e se inscreve aqui e vamos caminhar juntas. Eu diria que pra mim um dos choques culturais que eu levei quando cheguei fora foi essa pergunta. What are you good at? A primeira vez que eu a ouvi eu estava em sala de aula lá nos Estados Unidos, em Southampton College, numa sala de aula com 40 alunos representando muitos países do mundo. Éramos quatro brasileiras. E por incrível que pareça, nós éramos os únicos que não conseguia responder essa pergunta. Primeiro a gente ouvia as respostas. O que é que você é bom? Ah, eu sou bom de bola, eu cozinho bem. De primeira a gente achou assim, nossa, que as pessoas metidas, nem fala-se modéstia à parte. E a gente queria saber logo como é que falava modéstia à parte em inglês. Então perguntamos como é que falava modéstia à parte em inglês. Procurávamos saber como falar assim, ah, meus amigos dizem que eu sou. Chegou um ponto que a professora perguntou. Qual é o problema com vocês brasileiros? Por que vocês não podem falar o que vocês fazem bem? Por que tem que avisar que é o amigo que diz ou modéstia à parte? Não. O que você diz de você mesmo? E é o que eu pergunto para você agora. O que você diz de você mesmo? What are you good at? No que você é bom? Descubra-se, valorize-se. Eu vou te ensinar aqui essa estrutura, mas também quero te trazer essa reflexão. Descubra aquilo que você faz bem, desenvolva isso e dê o seu melhor. Então em inglês, o que você faz bem é What are you good at? What are you good at? Então, por exemplo, você quer dizer que você cozinha bem. O verbo cozinhar é cook. Tem duas formas de você falar isso. Você fala eu, I, cozinho, cook, bem, I cook, well. Ou então, eu sou bom de cozinha. I am good at cooking. Se você dança bem. Após a expressão I am good at, o verbo que você usar tem que vir no gerúndio, ou seja, com a partícula ing. O famoso verben ou verben, né, que eu criei. Então, I am good at mais o verben, o verben, o verbo com ing. Você quer falar que você é bom de aprender idiomas? I am good at learning languages. Então, fica pra você essa pergunta hoje. What are you good at? Pensa aí, descubra-se, valorize-se, e responda aqui abaixo pra mim, tá? Eu vou querer acompanhar isso. I am good at... E o que você faz bem. Então é isso aí, um grande abraço. A gente se vê por aí, falando inglês e crescendo como pessoa. Tchau. 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 Tchau.